Vou penetrar, penetrar, penetrar Vou penetrar, penetrar, penetrar Vou penetrar, penetrar Vou penetrar, penetrar Eu vou penetrar Vou penetrar Penetrando, penetrando Penetrando sem parar Penetrando V Paranáu de Viretti É, RIP de bandido Ativa, miiro Vou penetrar Vai dizer Esté Chama Esté Rasta Chama Ellen Chama Giovanna Chama Rafaela Mas eu quero Esté Música nova familiar Toma Esté 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 Vai de volta eu virginia Toma Esté Toma Esté Toma, Toma Esté Toma, Toma Esté Toma Gosta de putaria, faz barulho aí no baile Nossa blogueira Esté tá de volta Vou dar boas-vindas a ela Toma, Esté, toma Toma, Esté, toma Toma, Esté, toma Toma Anima, malucão Saca o caralho, caralho, caralho Saca o caralho, caralho, caralho Saca o caralho, caralho, caralho Para não, para não, para não Vou penetrar, penetrar Vou penetrar, penetrar Vou penetrar, penetrar Para não, Esté, vai Vou penetrar, penetrar, penetrar Penetrar, penetrar, penetrar Vou penetrar, penetrar, penetrar Vou penetrar Vou penetrar, eu vou penetrar Só DJ Ed, só DJ Ed Ó o pontinho, ó o pontinho Isso Sete Casas tá na casa, fala pra ela Vou penetrar, penetrar, penetrar Vou penetrar, penetrar, penetrar Vou penetrar, 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 vou penetrar Vou penetrar, eu vou penetrar Vou penetrar, vou penetrar Vão penetrar, Panal dezą e Adri Vamos penetrar, 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 penetrar Vou penetrar, 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 penetrar Sou Davi, sou Davi Toma, Karen, toma Toma, Karen, toma Toma, toma Karen, toma, 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 toma Karen, toma Karen, fica de quarto vida É, revidei pavela Toma, 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 toma Toma a gente já malucão Caralho, chacoalha o rabo só Jogando o rabo vai Chacoalhando o rabo só Jogando o rabo só Chacoalhando o rabo só Jogando o rabo só Chacoalhando o rabo só Joga visão de direita Raspadinha, limpinha Vem pro morro do sapo Raspadinha, limpinha Vem pro morro do sapo Tá raspada, tá limpinha Vem, vem pro morro do sapo Raspadinha, limpinha Vem pro morro do sapo Vem, vem jogando o rabo Vem, vem jogando o rabo, vem Eu te avisei, você tá proibida de fumar Mas você não pode sentir o cheiro do tabaco, vida Eu te avisei, tá proibida, mas você Não pode ver o tabaco Desce, desce com a mão no tabaco Desce, desce Com a mão no tabaco, com a mão no tabaco Desce, com a mão no tabaco Desce, desce Com a mão no tabaco, com a mão no tabaco Música nova, música nova, música nova Tabaca de fumar, tá bom? Sete classes e Robysão, pega a visão Bailão, 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 bailão Bailão, bailão Joga, joga, região Tabaco no chão Joga o tabaco no chão Joga gostosa, joga, joga, joga Caralho, joga o tabaco no chão 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 Só Davi, só Davi Fuga na cunhada Fuga na cunhada Para não gostosa, para não, para não Tabaco no chão Joga o tabaco no chão Joga o tabaco no chão Joga o tabaco no chão Só Davi Bailão, 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 Bailão... Vai não, choque, choque, no chão Tabaco no chão Joga o tabaco no chão O tabaco no chão Para não gostar Caralho, jogo o tabaco no chão Joga o tabaco no chão Joga o tabaco no chão Tabaco no chão Chocão, chocão Joga o tabaco no chão Caralho, caralho Caralho, caralho Tabaco no chão Joga, joga Dugu Dugu Jajá Vai blogueirinha e feira que gosta de apic... Atu, atu Simbalha, simbalha Vou machucar Vou machucar Vou machucar Fala vida Vou machucar Vou machucar Vou machucar Sua pepa é fazer parar Eu vou machucar Vou machucar Eu vou machucar Caralho, selvagem e feira que tá sentado Caralho Exército Paralho, trepa no meu palhaçõ Trepa no palhaçõ Trepa no palhação Caralho, sinta no meu palhaço Sinta no palhação Os aplausos que vão virar Sinta no palhação Então, senta no palhazão Senta no palhazão Caralho, senta no meu palhazão Você é uma rifeira, minha Rifeira, rifeira Joga a rifa pra cima A rifa pra cima Sentando, sentando, sentando Sem parar, sentando Aí, sentando, sem parar Sentando, senta Sentando, sem parar, sentando Sentando Vai louveria, rifeira Que gosta de aplicar Ai, 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 ai Soca, traica, sem parar Vou machucar, vou machucar Vou machucar Vou machucar, vou machucar Vou machucar Sua pepe é pra separar E ó, vida Tem mulher solteira hoje aqui no Blitz e ainda tem As solteiras que tá no baile hoje Passou de duas horas da manhã, sabe como é, né? Gostosa É aço É aço, pai Esse é o pique da Blitz Spa, bebê Sete de casa, tá na casa É, revide pra aquela Fala pra ela Vai blogueirinha e feira que gosta de abrir Sua pepe é pra separar Vou machucar, vou machucar Vou machucar, sua pepe é pra separar Ai! Sua pepe é pra separar Vou machucar, vou machucar Vou machucar Trepa, louca o trepa Carao trepa no meu palhaço Trepa no palhação Caralho, senta no palhação Senta no meu palhaço Para não, para não, para não Trepa no palhação Trepa, trepa no palhação Trepa, trepa no palhação Caralho, senta no meu palhaço Senta no palhação Senta no meu palhaço Rifeira, rifeira Aponta pra sua amiga rifeira No baile bote sozá Senta no meu palhação Sentando sem parar Sentando 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 sem parar Sentando Senta, agora de volta, senta, senta Sentando, senta Sentando, senta Sentando, senta Sentando sem parar Sentando Tupi, tupi, tata Tá no baile embrazada Tá no baile embrasada, nós já sabe que é blogueira Blogueira famosa, mas é viciada Arrastei pra biqueira, só porra da zipa Só porradinha seca, só porradinha gostosa, porradinha, porradinha Só porrada seca, porradinha seca, só porrada seca Caralho, só porrada seca, porradinha seca, só porrada seca Isso é rock em rua, malucão Ela tá no baile embrasada, nós já sabe que é blogueira Tá no baile embrasada, nós já sabe que é blogueira Isso vira famosa, mas é viciada Arrastei pra biqueira Bota pra rodel.net Porradinha seca, caralho, porradinha seca, caralho, porradinha seca, de quatro vida Porradinha seca, porradinha, 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 porradinha Porradinha seca, cacau e porradinha seca, bem porradinha seca, porradinha seca Viola, viola, malucão Eu era famosa, mas é viciada, arrachei pra me queirar Porradinha seca Porradinha seca Porradinha seca Porradinha me dá, porradinha gostosa Porradinha seca Porradinha, porradinha Isso Porradinha seca Porradinha seca Porradinha seca Porradinha seca Porradinha seca Toma sua casa, toma botada Toma sua casa, toma Arma do gol, sete casos que te machu R10, que te machu Manny Smith, que te machu O capitã que te machu Dicas, que te machu Abit, que te machu Manny Raster, que te machu Alô Danielzinho, que te machu Toma sua casa, toma botada Toma sua casa, toma botada Toma sua fada, toma, volta Toma sua fada, toma Bota pra rodar, é um ponta net Toma, toma, toma Toma, toma Toma 7K se te pega firme, Rasta, pega a visão 7K se te machuca R10 que te machuca Coroa de tara que te machuca O capta que te machuca Vai, malucão, fala Toma sua fada, toma Toma a 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 fada, toma Coroa de tara, malucão Toma a fada, toma 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 Toma, tomo, 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 tom Na serequinha vida, na sereca Se tu quer na serequinha vida, na serequinha Se tu quer na serequinha vida, na sereca Se tu quer na serequinha vida, na serequinha Se tu quer na serequinha vida, na serequinha vida Só na serequinha vida, na sereca Se tu quer na serequinha vida, na serequinha Se tu quer na serequinha vida, na serequinha Se tu quer na serequinha vida, na serequinha Se tu quer na serequinha vida Joga pro coroa, porra 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 É do velho, tá ligado? É do velho Joga pro coroa, porra Joga pro coroa, porra Caralho, joga pro coroa, porra É do velho, caralho Joga pro coroa, porra É do velho, é do velho Se o cara tá assustado e eu cantando essa música Vito se assustou também um pouquinho O Raja também deve ter com Danielzinho tá lá pegando a visão que eu tô ligado Joga pro coroa, porra Joga pro coroa, porra Joga pro... Joga pro coroa, porra Joga pro coroa, porra Joga pro coroa, porra Joga pro coroa, porra Toma na pepequinha vida Na pepequinha vida Toma 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 na pepequinha vida Airstrom Senta com o amor, porque somos as outras santas Então senta, então senta, então senta, então senta Essa vai pra você mesmo, hein vida Senta com o amor, porque somos as outras santas Então senta, então senta, então senta Senta com o amor, porque somos as outras santas Então senta, então senta Senta devagar, senão vai se machucar Na meota, novena, não para Senta devagar, senão vai se machucar Senta, então senta, então senta Senta, então senta, então senta Senta, então senta, então senta Fica de quatro, vira É, você vai ver, ó Vai se danca Vai se danca De quatro, bebê Vai se danca Senta, senta Vai se danca Senta, senta Vai se danca Caralho Vai se danca Dá a cabeça, vovô Senta Senta, então senta Então senta Então senta Então senta Senta, então senta Senta devagar, senão vai se machucar Flaminhota, não vira, não para Senta devagar, senão vai se machucar Flaminhota, não vira, não vira, não vira Senta, 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 senta E aí, revide pavela Isso, isso, isso Vai ser dano 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 Poucas em dia, maluco eu falo Senta, 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 senta Capita Produções Vai ser dano Caralho Vai ser dano Dugu Dugu Tchatcha Quem tá gostando de sete casas faz barulho aí família E tá falando mal de mim Que não vai mais voltar No áudio faz amigas Mas tem um salva que arrasta Nós as conversas Te entrega Te entrega no par Que aguentou tudo Ai, ai, amor Volta comigo Seu gostoso, seu safado, seu bandido Ai, ai, amor Seu gostoso, seu safado, seu bandido E bota aí Do que você faz comigo Tu chamando de safado, seu bandido Seu gostoso, seu safado, seu bandido Ai, ai, amor Volta comigo Seu gostoso, seu safado, seu bandido Do que você faz comigo Tu chamando de safado, de gostoso, de bandido Mostra aí pros seus inimigos, do que você faz comigo Que chama de um sapato de gostoso de budismo Me tá falando mal de mim, que não vai mais voltar No áudio com as amigas, só faz-me de fama Mas tem um salva-me, todas as nossas conversas Áudios que te tragam Áudios que te tragam Ai, 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 amor, volta comigo Bota pra rodar um fotonete Aham, volta comigo Seu gostoso, seu safado, seu bandido E bota aí o teu gemido do que eu faço contigo Tô chamando de safado, de gostoso, de bandido Bota aí o teu gemido do que eu faço contigo De safado, de gostoso, de bandido Ia, 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 amor, volta comigo Seu gostoso, seu safado, seu bandido Aham, volta comigo Seu gostoso, seu safado, seu bandido Ó, família, recentemente fiquei separado aí, entendeu? Literalmente, no início é mó difícil, tá ligado? Que o cara fica numa solidão profunda, sabe como é, né, Rasta? Libertação Álcool, drogas Libertação Mas Deus é fiel e eu mando assim pra ela, ó Ai, ai, amor, volta comigo Seu gostoso, seu safado, seu bandido Ai, ai, amor, volta comigo Seu gostoso, seu safado, seu bandido E bota aí o teu gemido do que eu faço contigo Tô chamando de gostoso, tô chamando de gostoso De safado, de bandido Bota aí o teu gemido do que eu faço contigo Tô chamando de gostoso, de safado De safado, de bandido Ai, ai, amor, volta comigo Seu gostoso, seu safado, seu bandido Ai, ai, amor, volta comigo Seu gostoso, seu safado, seu bandido Do que você faz comigo Tô chamando de safado, de bandido Do que você faz comigo Tô chamando de safado, de safado, de bandido Ela chonou na bota, bota, botadinha saliente Chonou na bota, bota, botadinha saliente Eita, que novinha louca, louca, louca Chego na minha cama com uma rádio bandidona Mando a ideia Cuidado, não se apaixona Falo que era treinada, só se envolvi uma vez Ah, não tô entendendo nada A bandidona se amarrou Ela chonou na bota, bota, botadinha saliente Chonou na bota, bota, botadinha saliente Caralho, que botada louca, que botada diferente Botei de latim, vai me dar Ela chonou na bota, bota, botadinha saliente Chonou na bota, bota, botadinha saliente Ah, que botada louca, que botada diferente Botei de latim, vai me dar Ela chonou na bota, bota, botadinha saliente Chonou na bota, bota, botadinha saliente Caralho, que botada louca, que botada diferente Botei de latim, vai me dar Ela chonou na bota, 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 bota Botei de latim, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente A minha família vai me desedar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher E o que? Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais raparega Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais raparega Você vai ser a mulher da minha vida Quem tem uma amiga rapariga faz barulho aí no baile Rapariga de Dzena Senta na nove, na nove, na nove, na nove Aí liga Sete K se deixa forte Os amigos te deixa forte 28 Ba te deixa forte R10 te deixa forte Rapariga de Dezenove Rapariga de dezenove, rapariga de dezenove Maluco vem assim, maluco vem assim, maluco vem assim Vai mulher, mexe o bumbum, mexe o bumbum, mexe a burra do bumbum Vai mulher, mexe o bumbum, mexe o bumbum Para não gostosa, para não, para não Senta no bugalo, senta no bugalo, senta no bugalo Calhado, senta no bugalo, senta no bugalo, senta no bugalo Senta no mongalo, senta no mongalo, senta, senta no mongalo Só quem curte a música do carnaval, só quem curte a música do carnaval de 2021 Vai entender porque essa parada é muito foda Carnaval vai vir de novo com fé em Deus, 2023 Quebrar e amassar Nós vai cantar ela lá na avenida com fé em Deus, ou lá na barra, eu quero ver geral comigo Quando eu puxar esse bagulho aqui, ó Rapariga de 19, rapariga de 19, rapariga de 19, rapariga de 19 Sim, 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 sim Senta na nove, senta na nove, senta na nove Bota na tcheca, vara Bota... Bota nela, maluco Bota na tcheca... Bota... Bota... Duas horas da manhã, os amigos na pique alta Trompei duas novinhas, doida pra dar uma sarrada Duas horas da manhã, os amigos na pique alta Trompei duas novinhas, trompei duas novinhas Caralho, bota na tia Cavara, bota na tia Cavara Bota na tia Cavara, bota na tia Cavara Bota, só bota, só bota, bota Bota na tia Cavara, bota na tia Cavara, bota na tia Cavara Bota na tia Cavara, bota na tia Cavara Bota, bota, bota Ela quebrou o paralelo, lá da academia E ela quebrou o paralelo, lá da academia Quebrou, não quebrou 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 Quebra maluco, quebra maluco Quebra minha piroca Quebra, quebra minha piroca Quebra, quebra minha piroca Quebra minha piroca Quebra, quebra minha piroca Quebra minha piroca Quebra, quebra minha piroca Fumaça pro alto, nós dois no meu quarto Você vem por cima, aí eu viajo E aí eu soco pra você aprendimenta Gosto mais ainda quando você senta em câmera lenta Em câmera lenta E eu piro quando você joga Joga a aba e não se envolve Vem sentando forte Vem sentando forte E eu piro quando você joga Joga a aba e não se envolve Vem sentando forte Vem sentando forte Vem sentando forte Sete classe na voz Na voz Fumaça pro alto Nós dois no meu quarto Você vem por cima, aí eu viajo Viajo no sabor com sabor de menta Gosto mais ainda quando você senta em câmera lenta Em câmera lenta E eu piro quando você joga Joga a aba e não se envolve Vem sentando forte Vem sentando forte Vem sentando forte Piro quando você joga Joga a aba e não se envolve Joga, 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 joga Joga a aba e não se envolve Vem sentando forte Vem sentando forte Vem sentando, vou sentando Vem sentando forte 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL